Oi galerinha amada do coração, tudo bem? Eu sou o chefe confeiteiro Alexandre Alarcão e hoje eu tô aqui pra te dar várias dicas e te mostrar como trabalhar com banquinhos aqueles banquinhos pra colocar dentro da estrutura do bolo pra poder levantar andares de bolo e também falar sobre fatias, tabuleiros retangulares, tabuleiros redondos Gostou da ideia? Então vamos nessa Uma fatiga de bolo geralmente é 100 gramas, incluindo recheio, massa do bolo e a cobertura Pode até passar um pouco mais de 100 gramas, mas não pode ser menos do que 100 gramas Muito bem então Aqui galera é a minha forma 25x35, tá ok? Essa aqui é uma assadeira, tá vendo? Elas são um pouquinho mais altinhas, eu tenho duas Essa assadeira aqui pessoal, ela cabe a minha massa escaldada, tá ok? De 6 ovos, ok? Aí você pode fazer duas receitas pra ter um bolo bem alto, ó Faz uma receita para uma assadeira e uma receita pra outra E aí você vai ter um bolo bem alto, ok? Aqui eu tenho três assadeiras 25x35, só que essa daqui, ó Isso aqui é um tabuleiro, como eu falei pra vocês, tá vendo? Ele é bem baixinho, ó Tem dois dedos, é bem antigo, eu não sei nem quantos anos tem essa forma aqui comigo Isso aqui é um tabuleiro, é bem pequenininho, assadeira sempre mais alta Como eu falei pra vocês, tem essa diferença, tá ok? 25x35, retangular, dá pra você tirar aqui 30 fatias de bolo, tá ok? 30 fatias de bolo, 10 de altura A fatia de bolo hoje em dia tem 100 gramas Uma fatia de bolo tem que pesar 100 gramas, ok? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Uma outra Essa daqui, ó, deixa eu posicionar aqui melhor Essa daqui é uma retangular 30x40, tá ok? Retangular, assadeira, retangular 30x40, ó, eu tenho duas E essa daqui dá pra 50 fatias ou até mais Isso vai depender muito de quem vai cortar, tá bom? Ela é bem grande, dá pra você tirar aí 50 fatias Ela é 30x40, ok? Muito bem, agora deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês que eu tenho essas forminhas que são baixinhas Tá vendo, ó? Essas aqui são para rocamboles, pra assar biscoito Você também tem que ter, porque é legal Pra fazer massas de pão de ló salgada Para você fazer rocamboles ou tortas salgadas Ou seja, massas de pão de ló salgada bem fininha pra você enrolar Muito bem, então Agora eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês Se você é um profissional que faz bolo pra fora Sempre cuidado com as suas coisas Tem que estar tudo muito conservadinho Nada de ficar desleixado Porque senão as pessoas, se você abrir um ateliê Ou a pessoa for na sua casa e vê a sua assadeira encardida Ela já vai ter uma má impressão Então deixa tudo muito limpinho, clarinho Alexandre Alarcão Eu não tenho tempo, eu faço muito bolo Peraí Tira um dia da semana pra dar uma areada Coloca no sol pra coarar É, ensaboa direitinho Deixa no sol pra ficar tudo muito brilhando Um espelho de assadeiras ou tabuleiros É verdade Pra poder causar um impacto bem legal Senão vão achar que você é relaxado A palavra é essa Tá bom? Outra, gente Agora vamos mostrar sobre os tabuleiros Ou assadeiras redondas Porque tem muita gente que ficaram muito encantados Lançaram umas formas agora bem altonas Ah, eu comprei um jogo de forma redonda alta Com 10 de altura Eu também fiquei super maravilhado Só que não é funcional Se eu puser em uma assadeira redonda Digamos que no aro 30 Duas massas escaldadas Ou uma massa e meia Uma receita e meia Vai encher muito essa assadeira O meu bolo vai ficar horas no forno E não vai assar aquele miolinho no centro do bolo Tá? Você vai acabar com... Perdendo gás e tempo E sempre vai ficar aquela massinha no meio Achando que tá cru Eu vi alguns vídeos na internet Falando... Porque a gente sempre faz pesquisas, né? Falando que é pra botar um pino de base Aquele pino de rosa Eu não quero comentar sobre isso Tá bom? Eu, particularmente O Alexandre aqui Eu não gostei muito da ideia Eu já fiz Eu não achei legal O interessante, tá? Pra você ter um bolo bem mais profissional No redondo Que eu digo Montar bolos redondos Bem mais profissional É o seguinte Quando você for Comprar assadeiras Se você puder ter Três de cada tamanho Seria legal Calma Seria legal Por quê, gente? Porque os americanos Eles têm uma outra forma de montar bolo Que é muito funcional Tá? Imagina uma parede Ou uma casa Tá? A estrutura de uma casa Tá? Se você colocar muita massa Não vai assar no meio E o outro Depois eu vou fatiar várias vezes o meu bolo Pra montar Então eu mexi Digamos que na estrutura Do meu bolo Na hora de montar isso Se eu encharcar demais Esse bolo Com calda Que não é o legal Tem que dosar isso Tá ok? O meu bolo vai acabar Estufando Na hora que eu for Prensar o meu bolo Não vai adiantar nada Eu mexi muito na estrutura do bolo O ideal é o quê? O ideal é que Vamos fazer um bolo redondo No aro 30 Ou no aro 25 Que eu tivesse três formas dessa Aí eu pego Bato a massa E divido elas em três partes iguais Pra quê, gente? Pra poder já sair do forno Três plaquinhas de bolo Bem certinha Pra quando esfriar Eu só nivelar Aquela parte abaloneada do meu bolo Tá? E aí colocar Uma placa de bolo Sobre outra Gente, eu vou falar um negócio Bem sério pra você Essa questão de não cortar Bolos redondos No meio Ou melhor Fatiar ele várias vezes Isso é muito funcional Tá bom? Eu sei que às vezes Não é funcional Pro nosso bolso Fazer esse investimento Logo de cara Comprando três formas redondas De cada tamanho Lá na companhia do bolo Onde eu dou aula Em Bangu Tem umas forminhas, gente Que ela já vem no tamanho exato Tá bom? Dá uma visita lá Aproveita E fica informado Sobre os meus cursos Que vão acontecer No mês de abril, maio e junho Beleza? Muito bem Agora eu quero te mostrar As minhas formas redondas Muito bem, pessoal Aqui eu tenho as minhas formas redondas Tá ok? Vamos nessa, então Vou fazer por etapa aqui Vou montar tudo Essa daqui, ó É uma assadeira Tá vendo como é que ela é bem grandona? Quando você for pôr a massa do bolo aqui Gente, não vem com ela até aqui em cima na borda, não Deixa dois dedinhos ou três faltando Dois dedinhos seria o ideal, tá bom? Pra poder assar bem legal Essa aqui é uma forma redonda 30 e 5 Dá pra você tirar pelo menos 50 fatias de bolo Só que você tem um esqueminha bem especial Que eu vou colocar aqui na tela Dê uma olhadinha aí nesse esqueminha Esse esqueminha, pessoal É o esquema pra você cortar as fatias Senão não dá nada Se você fizer aquele buraquinho aqui, ó No meio E começar a fatiar assim Gente, não vai dar para 50 fatias Depois eu deixo lá no meu Facebook Pra você copiar essa planilha aí Tá bom? Vamos lá Próximo andar Tá um bolo de dois andares Aqui eu tenho um bolo pra 50 pessoas Segundo andar de bolo Se o meu bolo Que eu vou colocar aqui em cima É aro 30 Tá? Aqui é 35 Aqui é um aro 30 Então no aro 30 Redondo Dá pra 40 fatias Ou seja 90 pessoas Aqui eu já tenho um bolo pra 90 pessoas Aro 30 Eu tenho que ter um banquinho, pessoal 31 Pra poder fazer isso aqui, ó Banquinho 31 Tá ok? Forma redonda 30 Banquinho 31 Depois eu te explico melhor sobre banquinhos Vamos nessa, então Então Dois andares de bolo aqui Já dá pra 90 pessoas Agora eu vou colocar mais uma forma Redonda 25 Forma redonda 25 Dá pra 30 fatias de bolo Então 90 Mais 30 90 Mais 30 120 Pessoas Ok? 120 pessoas Se o meu banquinho Se o meu banquinho Ou melhor Se a minha forma aqui é 25 Então eu tenho que ter um banquinho 26 Ó Banquinho 26 Ok? Sempre com 10 de altura Isso aqui é 8 Depois eu te explico como é que você faz Pra consertar o seu banquinho antigo Muito bem Agora Eu vou colocar aqui uma redonda de 15 Gente Isso aqui é pra noiva, né? Ou pra aniversariante de 15 anos Uma de 15 Dá pra você tirar aí pelo menos umas 10 fatias ou mais de bolo Então eu tenho aqui, ó Pra 10 pessoas Aqui é uma de 25 Eu tenho 30 fatias Aqui é uma de 30 Que dá pra 40 fatias E aqui é uma de 35 Que dá pra 50 fatias Aproximadamente aí Dá pra 140 pessoas a 150 pessoas um bolo desse Legal? Muito bem Tem aqui também Nem vou mostrar pra vocês, gente Isso aqui são os outros Ah Deixa eu mostrar aqui uma outra bem maior Essa daqui, ó É uma redonda 45 Dá pra 80 pessoas, ó Essa é uma forma 45 Que dá pra 80 pessoas Tá ok? Ou uma de 50 Que dá pra 100 pessoas Eu não tenho uma redonda de 50 aqui no momento Legal? Já deu pra entender aí? Olha aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Andares de bolo Agora nós iremos falar sobre banquinhos Esse meu banquinho aqui É um banquinho antigo Ele tem 8 de altura Ou seja, 8 de pezinho A gente não pode descartar A gente não pode descartar jogar fora Porque é um material caro E não é legal desfazer do material Como é que você vai fazer, então? Porque o teu pezinho é com 8 de altura Eu vou te dar um exemplo Banquinhos que são baixinhos Esse banquinho antigo Porque agora em algumas lojas Vendem banquinho com pezinho de 10 centímetros Tá bom? Depois eu vou falar pra vocês Pra que serve esse buraquinho aqui no meio do banquinho Vamos lá, então Se você é aquele que tem banquinhos antigos Gente, em lojas de material de construção Ou até mesmo Em algumas grandes lojas de confeitaria Que vende material de confeitagem Vende um tubinho de PVC Que você pode comprar Ele vende, digamos, de meio metro Ou um metro Que você pode encaixar aqui E tirar uma medida de 10 centímetros Cortar Porque ele é muito malé Ele é fácil de manusear E aí você corta ele direitinho E aí você vai ter um pezinho de 10 Pra você encaixar no seu banquinho antigo Tá bom? Muito bem, então, galerinha Ó, uma outra... Eu descobri tanta coisa Trabalhando com banquinho Pra poder empilhar bolo E no início eu quebrei muito a cabeça Eu não quero que você passe por isso E hoje eu tô aqui com toda a paciência do mundo Pra te explicar Vamos lá, então Esse daqui é um banquinho número 16 Ele tem 16 de diâmetro Tá bom? 16 Pra quê? Pra que eu venha montar um bolo aqui 15 Então seria um bolo redondo de 15 Banquinho 16 Esse meu banquinho aqui É banquinho 21 Pra que eu venha montar o meu bolo Aro 20 Em cima de um banquinho 21 Ok? E esse meu outro aqui É um banquinho 26 Pra que eu venha montar o meu bolo Aqui em cima Bolo Aro 25 Sempre assim Ok? Banquinho 31 Para um bolo de 30 Ok? Deu pra entender? Muito legal Agora eu vou te explicar Pra que que servem esses furinhos aqui Ó No meio do seu banquinho Esses furinhos aqui Galerinha Que tá aqui ó No meio do banquinho É o seguinte É... Quando você vai montar bolo Em andares Eu gosto muito assim Se eu for montar até dois andares Eu nem esquento em fazer isso Que eu vou te explicar agora Agora 3, 4 Aí eu já fico meio preocupado Existe um parafuso Que vende em loja de material de construção Que se chama parafuso sem fim Daí Se eu monto um bolo de 5 andares Eu vou usar esse parafuso Como uma guia Para o meu bolo Parafuso sem fim Eu passo um filme plástico No meu parafuso Com uma borboleta Eu encaixo Eu faço um buraquinho Lá na minha tábua do bolo Tá? Gente Furadeira Um buraquinho pequenininho Daí ó Eu monto o meu bolo no aro Antes de passar o parafuso Tá ok? Vamos lá Vou explicar bem direitinho Voltei o meu bolo Na minha tábua Junto com o aro Tirei da prensagem Cobri com pasta Ou com o glacê mármore Daí O meu A minha tábua não tá furada? Embaixo? Um furinho pequenininho Eu vou passar O meu parafuso sem fim Na tábua Com o meu bolo já prontinho ali Vou com uma borboletinha Prender O meu parafuso sem fim Aí vai ficar aquele pino Bem grandão assim ó Um pino gigante Vou pegar o meu bolo Vou montar no outro banquinho Quando o meu bolo estiver prontinho Vou vir e vou passar o meu bolo pelo parafuso sem fim Quando chegar no penúltimo bolo Eu venho com um alicate de pressão e corto o meu parafuso E coloco o meu último bolo por cima Tá bom? Quando chegar no penúltimo bolo Você corta o parafuso com um alicate Mas tem gente também que trabalha isso aí é uma forma Beleza? Eu já fiz muito assim Tem muita gente também que não quer furar a tábua do bolo Aí trabalha com umas guias Existem umas guias da Wilton Que são de umas estacasinhas de madeira Que aí você pode estar fazendo assim É só para o seu bolo ficar amarradinho Para ele ficar amarrado e não mover De repente na hora de transportar Isso vai te dar muito mais segurança Tanto seja com parafuso sem fim Ou com estacas de madeira Se você pode estar me perguntando assim Alexandre, o que você prefere? Estaca ou parafuso? Se for bolos muito grandiosos, gente Cinco, três, quatro sobreposições Eu prefiro colocar o parafuso sem fim Eu já falei para vocês aqui no outro vídeo Que eu fiz o bolo de casamento Do um ator Marcos Vera Quando ele casou com a Júlia Rabelo Atriz Então, vou botar o bolo aqui para você ver Viu aí o bolo? Foram cinco sobreposições de bolo Daí, gente Como esse bolo foi um pouco trabalhoso Eu trabalhei com vidro Ou melhor, tábuas de vidro Eu tive que mandar Numa vidraçaria Furar a tábua de vidro Porque eu tive que passar O parafuso sem fim Até porque esse bolo foi feito Olha que legal, gente Esse bolo foi feito na casa da mãe da Júlia Dona Lene, olha Um beijão Uma aluna Que assistia muitas de minhas aulas E um dia ela me convidou Falou Alexandre, queria que você fizesse o bolo de casamento da minha filha Ela vai casar com o ator Marcos Vera Ela se chama Júlia Rabelo Você pode fazer esse bolo lá em casa? Que eu quero assistir Como é que vai ser? Uma pessoa bem bacana Daí eu fiz o bolo Na casa dela Ela mora em Niterói, na verdade E o bolo, gente Seguiu de Niterói Para o Jardim Botânico O casamento, ou melhor A festa Foi no Horto Aqui no Rio de Janeiro Olha que distância Atravessou a ponte Então tinha que estar tudo muito alinhado Amarrado Para que não tivesse problema Na hora de transportar Não foi eu que fiz o transporte Foi a própria mãe da Júlia Que acabou colocando no Massaveiro o bolo E deu tudo certo Muito bem Então, gente Tem banquinhos redondos E tem banquinhos também retangulares Tem banquinhos quadrados Tem banquinhos de tudo que é jeito Esse aqui é um banquinho antigo Como eu falei Mas você pode pedir nas lojas Um banquinho com pezinho de 10 centímetros Esse aqui é de 8 Se você pegar um banquinho antigo Saiba que você vai ter um probleminha na hora Vai ter que acertar o tamanho do pé Colocando um tubinho de PVC fino Como eu já falei para você Tá ok? Para poder você não ter problema Em fazer bolos em andares Pessoal, eu não faço bolo Há pouco tempo Eu já fiz bolo há muitos anos atrás Comecei fazendo bolo bem novo Já falei aqui em alguns vídeos E eu comecei a fazer bolo Não existia banquinhos E sim, existia Sabe o que, pessoal? Existia Tápuas gigantescas Que você tinha que forrar Com papel laminado E montar bolo em andares Com cabo de vassoura Não tinha banquinho nessa época Que eu comecei a fazer bolo E eu digo para vocês que antigamente Tinha que ser confeiteiro Tinha que ser confeiteira, boleiro, boleira Digamos assim Porque não tinha esse material Essa estrutura que nós temos hoje Com facilidade Então a gente tinha que se virar Nois 30 Muito bem, galera Você que me segue no Facebook Ou então você que me tem como amigo no Facebook Porque o meu Facebook está bem cheio Mas é só você me seguir lá Que você consegue ver as minhas postagens Eu vou deixar lá no Facebook Esse mapinha que eu mostrei para vocês aqui no vídeo hoje Falando sobre cortes de bolo redondo Porque cortar um bolo retangular Ou quadrado É uma coisa Agora cortar bolo redondo Tem uma outra forma de corte Eu prometo Do fundo do meu coração Que eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando isso Bem passo a passo Para você não se perder Combinado? Então tá bom, gente Vá lá no Facebook E tira um print dessa tela aí Porque eu vou deixar lá para vocês Essa tabela De bolos que eu mostrei aqui Só tomem muito cuidado Que essas tabelas mudam muito Gente, é incrível Tá bom? Eu não estou desmerecendo as outras É porque tem muitas tabelas na internet Que vai confundir a mente de vocês E isso também vai variar muito De quem está cortando bolo Tem que saber cortar bolo, pessoal Eu vou fazer um vídeo aqui exclusivo Para você Com todo carinho Explicando visualmente Como se corta um bolo De corte ou um bolo confeitado Tá combinado? Então tá bom Olha Um beijo bem carinhoso No teu coração Muito obrigado Por assistir esse canal Eu espero que tenha esclarecido Algumas dúvidas Sobre banquinhos para bolo E sobre assadeiras e tabuleiro Beleza? Isso aí Invista no seu trabalho Porque vale muito a pena Um beijo grande Papai do céu Te ilumine Te abençoe aí No seu trabalho Fica com Deus Até o próximo Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.